Valeu pessoal, beleza galera? Trazendo hoje pra vocês aqui no canal mais um vídeo E hoje meus amigos o negócio é o seguinte, você trabalha com o que? Já deixa nos comentários já Fizeram um jogo aonde nós vamos ser, acreditem ou não, um entregador de água Assim meus amigos, nós vamos ser ali aquele garoto que entrega o galão de água na sua casa, tá ligado? Eu já fui esse garoto, um dos meus primeiros empregos quando eu comecei a trabalhar De carteira assinada, fui trabalhando em uma mercearia Onde eu fazia vários serviços, dentre eles saia ali com a minha bicicletinha Entregando galão de água, já entreguei galão de água em muitas casas, cara Vai ver, eu já entreguei na sua casa antes de ter o canal no YouTube, você nem sabe, né? Vai saber Mas enfim meus amigos, achei muito da hora essa ideia Porque eu já joguei jogo aonde eu sou entregador de pizza Isso é o mais comum, né? Você vai entregar pizza na casa, vai dar ruim Já joguei jogo de terror que eu trabalho como vigia noturno Eu já joguei jogo de terror que eu trabalho lanchonete, então a noite tem vários Mas eu nunca joguei um jogo aonde eu sou um entregador de água trabalhando no turno da noite É meus amigos, aparentemente não tem mais emprego seguro aonde você possa trabalhar na sua vida, tá? É melhor... Cara, não sei Eu vou falar que não é melhor você não trabalhar Porque eu acho que você ficar em casa também pode dar ruim A gente jogou vários jogos com essa ideia aí, né? Então eu não sei o que a gente pode fazer mais com segurança, né? Porque os desenvolvedores de jogos de terror estão acabando com todas as nossas expectativas Mas enfim meus amigos, vamos lá Vamos jogar hoje Water Delivery E vamos conhecer essa história Bora lá Fiquei até sem voz Bora lá A gente até bebeu uma água aqui que minha voz sumiu mesmo, tá? Cara, a arte do jogo tá muito bonitinha, tá? O menu ali, eu dei uma olhada A página do jogo na ST Esse galão tá com um pouquinho de sangue, parece, hein? Pô, tô no meu caminhãozinho aqui, ó E olha lá, tô com um tiozão aqui, ó O jogo parece estailandês, né? Sei lá, parece estailandês, sei lá Ok, galera, chegamos aqui, ó Esse aí do caminhão é até a bandeira ali, ó Tá vendo? Bem-vindo a sua última rota de entrega de água da noite Ok Pegue as garrafas cheias na parte de trás do caminhão E entregue-as nos pontos designados dentro da casa Tá? Vou só ajustar aqui a minha sensibility Encontre e colete todas as garrafas vazias em cada casa E traga-as de volta pro caminhão Depois de coletar todas as garrafas vazias E entregar todas as cheias Fale com o proprietário pra receber o pagamento Quando estiver pronto pra ir pra próxima casa Entra no caminhão e o motorista levará até lá Boa sorte Cara, porque boa sorte, né? Até parece que é um serviço muito perigoso, né, mano? Ok, galera Aqui eu vou ter que entregar Duas garrafas Esse pá Dá pra pegar as duas de uma vez? Não dá, né? Ó Garrafa de água cheia e recolhida Vamos lá Isso aqui eu já sei fazer de cabeça, meu querido Boa noite, senhor Tudo bem? Senhor? Senhora? Falar Senhora, tá bem, senhora? Caraca, velho Ele tá vendo uma televisão ali Meio estranha, né, velho? Tá, já Já vou levar essa daqui já, ó Já tá vazia, né? Pra não fazer duas viagens Deixa aqui Vamos lá levar outra Ok As fotos estranhando na parede Deixa a garrafa Cadê a outra, querida? Cara, agora tem que saber Onde que a velha escondeu a outra garrafa, hein? Ah, tá aqui Vou no quarto Eu não vou colocar no quarto, né? Sei lá Pessoal, vocês escutaram a buzina? Provavelmente vocês escutaram, tá? Não vou cortar, não Sempre corto, tá? Mas é o padeiro passando Porque Eu moro no interior, né, cara? E aqui a gente passa padeiro, né? De repente você mora na cidade grande Você nem sabe o que é um padeiro na sua vida, né, mano? Mas é o cara que vende pão na bicicleta, tá? Ele sempre passa nesse horário que eu tô gravando Ó, peguei o dinheiro da casa Ela falou alguma coisa que eu não vi? Eu já te dei o dinheiro Por favor, vai embora A menos que você vai consertar a TV Ih, senhora Vou desligar pra senhora aqui Tá, só pra senhora Não, vou deixar ligado, né? Se ela tá curtindo essa vibe aí, né, senhora? Tá olhando o que lá? Caraca, a velha tá loucona, velho Acho que a velha usou uma... Mari rua Mentira, gente Vamos lá Vamos lá Falou, senhora Obrigado, tá? Passar bem Gente, peguei 40... 40 dinheiros Que eu não sei o que que é Você está pronto pra sair? Não Não, não tô não Quero olhar mais aqui Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Pra me ver na casa dessa velha aqui Tem uma estaioba ali no quintal da velha E aqui, dá pra vir atrás da casa da velha Vamos ver atrás da casa da velha Vizinha sozinha aqui A casinha deles lá parece muito casa... Opa, calma aí Tava trancado, hein? Olha aqui por dentro A casinha deles lá parece muito... Casa aqui no Brasil, não parece? Me identifiquei Pelo menos aqui no interior parece Tô pronto, querido Vamos lá Próxima casa Salvando seu jogo E o jogo lá na página da Steam Tá escrito que ele tem múltiplos finais Tá, pessoal? E lá, concorrência Será que é colega? Será que é colega? Não sei se é colega ou concorrência, né? Pode ser concorrência Pode ser colega Próxima casa Tá anoitecendo, hein? Tá anoitecendo Meio perigoso Sai do caminhão Aqui são três Caraca, pessoal Aqui bebe água pra caramba, hein? Caraca Senhor, é com você? É com você, hein? Esse... 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 Ebi CD? Que banda é essa, meu querido? As garrafas vazias estão nos fundos Anda logo O que ele falou? Não tem o dia todo Nossa, mal educado, né, fera? O que você acha? Não é possível abrir a porta Tá no fundo Tá no fundo aonde? Você mora aonde? Já vou levar uma cheia Né? Pra mim não fazer duas viagens, galera Já vou levar uma... Ah, quando a garrafa tá cheia Eu não consigo correr, não, cara Nossa, eu realmente adorei A ideia desse... Caraca, galera Tá precisando de um faxineiro aqui, hein? O que você acha, querido? Limpar aqui seu quintal Eu realmente adorei a ideia desse jogo, cara Nossa, você ser entregador de água, gente Eu nunca joguei... Ok Eu nunca joguei um jogo Onde eu era entregador de água, cara Primeira vez na minha vida, cara Em anos de canal É a primeira vez, viu? Ainda tem como você fazer jogos criativos, cara Eu falo sempre isso pra vocês, né? Falar Papai me disse para não Holy shit Ok Talvez essa vizinhança aqui seja um pouco assombrada, hein? O cara sumiu Meu Deus Ok Se eu falar com o motorista ali Ele não vai acreditar, provavelmente, né? A menininha falou que o pai dela Disse pra ela não falar com estranhos E sumiu A mulher apareceu atrás dela e ela sumiu Ok Gente, será que eu estou entregando a água na casa de pessoas mortas, velho? Pode acontecer, né, cara? Pode acontecer muito Ó, com um galão vazio... Não, também não consigo correr, não Só andar um pouquinho mais rápido Pode acontecer muito, cara Eu, quando eu trabalhava fazendo isso Eu trabalhava só de dia, né? Eu lembro que meu turno na mercearia Acabava Seis horas da tarde Né? Mas de vez em quando eu ficava trabalhando, né? Porque era o meu primeiro emprego de carteira assinada Sabe que no primeiro emprego os caras gostam de te explorar um pouco Você não tem experiência ainda, né, velho? A gente precisa trabalhar A gente acaba sendo explorado Normal Nada fora do comum, não Mas acabava seis horas, né? No máximo até sete horas Sete e meia eu já estava em casa Então Deixa eu ver se é uma coisa pra cá Eu nunca trabalhei entregando água à noite, não Mas, né? Tudo pode acontecer, né, galera? Tá, aquela porta ainda dá pra abrir Vamos ver a porta da casa Que eu tenho que pegar o dinheiro, né? Cara, eu tenho que pegar o dinheiro O cara não vai me pagar, não? Oxi Oxi Eu entreguei o galão e não vou receber? Nossa, eu vou ter que começar a pegar o dinheiro, galera Ah, tá aqui, ó E aí, querido? Terminou? Demorou bastante Aqui o dinheiro Casa dois, né? Beleza, peguei o dinheiro Abusado, hein, querido? Só não vou falar nada com você Porque você é do rock, né? O que você quer agora? Saia Eu queria saber da menininha lá, né, mano? Ele não vai falar nada comigo Nem sei se ele é pai dela, né? Pra falar a verdade Eu quero sequestrar essa criança, gente Porque ele tá escuro, né? De repente nem assombrado De repente é sequestrar a criança mesmo Beleza, a gente acabou por aqui, né? Mais nada não, querido Vamos lá Pô, motorista que é bom, né, velho? Motorista não faz nada, velho Motorista só dirige, velho Eu, como eu não tenho carteira Até hoje eu não tenho carteira, né? Vocês sabem disso Então eu tenho que ir trabalhar aqui no braço, né, meu querido? Motorista fica sempre seguro, velho Ok, galera Ok Chegamos aqui na nossa próxima casa Deixa eu só tirar um negócio aqui rapidinho Rapidinho, galera Eu não vou nem cortar essas coisas, não Porque hoje eu não tô pra cortar, não Beleza É que tava aparecendo um negócio ali No meu outro monitor Ali em cima do OBS Não tava dando pra mim ver Mas enfim, né? Isso é irrelevante pra vocês Vamos lá E aqui tem Cocos O cara queria Cocos Quando eu era criança Meu pai também criava cocos E aí, senhor Caraca, esse cachorro é o recolho verde Caraca, velho Tá loucão E aí? E aí, velho Tudo bem? E aí, querida? Pô, ninguém fala comigo, não? É um rádio e uma chave Pegaram a chave Vou pegar a chave Chave misteriosa recolhida Olha só Vocês acham que eu não vou pegar a chave? Não? Claro que eu vou pegar a chave E aí, senhorinha Desculpe pela bagunça A vovó foi muito levada hoje Ih, esqueci de trazer seu galão, tia Calma aí Calma aí Que eu tô meio distraído hoje É que eu já acionei aqui já Meu instinto carioca Já já saí metendo a mão Nesse coisa da sua casa Mas é mais forte que eu, galera E aqui tem propaganda de político Acho que tá tendo eleição Pra prefeito aqui também, cara Nossa, chato isso, né, gente? Pô, todo dia Esse cara passa e joga papel Aqui no meu quintal, mano Nossa, me dá uma raiva, mano Nossa, se eu pegar Jogando papel no meu quintal Meu querido, na moral mesmo Nem sei o que que eu faço, véi É que esse passo é muito rápido, cara Falando uns assuntos aleatórios Pra caramba, né, mano? Que às vezes vocês nem querem saber, né, cara? Quando eu vou jogar Eu acabo viajando um pouco Acabo falando coisas que às vezes Eu nem sei se vocês querem saber Eu fico falando, assim Vamos lá, gente Vamos concentrar aqui Senhora, tudo bem? Trabalhando no circo? Não, né? Acho que não, né, galera? Só tô fazendo Truque de mágica E gostei, senhora Gostei, tá? Próxima vez, se a senhora puder me... Gente, tem alguém... Tem alguém passando mal aqui do lado Aqui, ó Vamos olhar na casa dessa senhora Tem brinquedo de criança Que eles dormem no chão, cara Cadê a cama? A gente quer a cama, não Tem um fogãozinho aqui Pá Coloquei o galão aqui Pá Senhora, tô voltando aí pra pegar o dinheiro, tá? Só um segundo É que eu vou dar mais uma explorada Na sua casa, hein Caraca, nada a ver, né, mano? O cara vai entregar a água E já sai já Andando na casa dos outros ali Olhando ali O que que é É isso aí, mano Aqui está o dinheiro Para a água potável Obrigado, senhora Aprece-se e saia antes Que a vovó faça algo De que vai se Arrepender de novo hoje Meu querido A senhora tá me ameaçando, senhora Olha o seu tamanho, olha o meu Olha o seu tamanho, meu Cuidado, hein Cuidado que eu tô poucas ideias hoje, hein Fazer graça pra cima de mim, não Me tirando Me tirando, véi Galera, vamos lá, vamos lá Esse véio aqui Véio loucão É uma menina triste A minha marca da menina Adiós Adiós Acho que a marca da blusa dela É adiós, né Esse é Adidas Mas é adiós Sporkito Eu não tenho lanterna, né, gás Tá, aqui tem um banheiro, né Dá pra mim ver quem que tá aqui Nossa, alguém colocando A janta pra fora, hein, mano Vocês tão jantando? Vendo o vídeo? Pô, que pena, né, cara Pena, galera Vocês tão jantando? Dá pra me passar pra cá? Não Gente, eu peguei uma chave misteriosa Pra quê? A chave deveria ser pra alguma coisa Aqui na casa deles, não? Mas não sei, né Eu tenho inventário? Não sei se eu tenho inventário, cara Deixa eu ver se tem inventário Não tem inventário Ó, eu peguei uma chave misteriosa Mas a chave misteriosa Provavelmente não é pra cá Porque Credo What the fuck O porco tá comendo carne? What the fuck? Gente, eu já vi porco Eu sei que porco come tudo, né Vocês vão falar assim Ah, Léo Mas porco come tudo É, eu sei que porco É, não tem nada pra cá mesmo Porco come tudo Mas caraca, carne Confesso que essa é a primeira vez Que eu vejo um porco comendo carne A gente não tem nada pra cá, não Parti, tá? Parti, peguei uma chave Talvez eu use em outro lugar Não faz sentido? Não, não faz sentido Mas ok Vamos lá, querido Tá dormindo aí, né, safado? Bem a cara de motorista mesmo, cara Motorista é tudo safado Quando você tá lá carregando peso A gente fica só lá assim Aí você volta Ele finge que tava acordado Te esperando Mentiroso Não sei que você tá dormindo, cara Também quero dormir Eu vou tirar minha carteira esse ano, velho Caraca, o bato tá tendo uma Uma propaganda política aqui Pesada, hein, mano? O jogo tá bem real, cara Parece que eu tô entregando água Aqui no meu bairro, cara Olha os caras com a faixa lá Do prefeito lá Pode ser propaganda política, cara E aí, senhor, tudo bem? Trouxe a água aqui, tá? Tô entrando na residência do senhor aqui Pode ficar tranquilo que eu sou carioca Mas eu não sou ladrão Mentira, galera Eu sou ladrão Mentira, gente Não sou, não Brincando, tá? Querido, tô olhando Tem faca Tem muita faca aqui, hein, querido Tá colecionando faca Caraca, é quatro galões na casa desse querido? Que isso, velho Agora que eu vi que são quatro galões na casa desse Holy shit Isso não foi esse? Parecia que tinha alguém descendo a escada Esperei e não desceu ninguém Parecia que tinha alguém batendo, então, em algum lugar Pô, quatro galões de água na casa desse querido É um querido, né, mano Ah, ele desceu Ele saiu de lá da varanda É um querido Querido Gente, eu tô pegando dinheiro, não tô? Tô pegando dinheiro Posso esquecer de pegar o dinheiro, não Deixa eu esquecer de pegar o dinheiro Pô, vocês nem tem como falar comigo, né, mano Vocês falam sim Eu consigo me comunicar com o meu público Por telecinese, cara Mentira, galera Vou parar de falar Tem que olhar na casa desse cara aqui Pra ver se tem alguma coisa aqui Diferente, né, cara É que primeiro eu gosto de trazer os galões Depois eu vou dar uma Uma bizoiada na casa dele Pessoal, tudo escuro Televisão Por que a televisão deles não tá funcionando, né? Nenhuma casa tá funcionando na televisão Será que acontece alguma coisa nessa comunidade, cara? Ó, calma Tem mais duas garrafas pra me trazer, gente Calma Eu vou fazer o seguinte Eu vou trazer a outra cheia Aí, antes de eu pegar A última vazia Eu vou ver se tem alguma coisa pra Não vou ver nada, não Eu vou embora Vou embora, mudei Mudei de ideia Caraca, passou uma véia que fazendo cosplay de Naruto Aqui, você viu a véia com os braços tudo pra trás Tá achando que tá no anime Senhora? Gente, eu vou embora dessa casa, hein Acho que essa comunidade aqui não está muito agradável para mim Motorista, vamos sair do caminhão, querido? Dá uma moral aqui pro seu primo? Não? Não, né? Correndo um risco de vida aqui, moço Por favor, me ajuda Sou novato Não quero morrer Gente Calma, agora eu vou explorar a casa Agora eu vou explorar a casa, tá? Antes de eu De eu pegar o último galão vazio Agora eu vou explorar a casa Calma Agora é com muita calma aqui, ó Vamos ver Aqui é um quarto de dispensa Só não tem luz, né, mano? A luz aqui é só minha luz ambiente Minha luz no meu corpo Querido Garoto Não é possível abrir a porta Abrir a porta Não é possível abrir a porta Calma Querido, eu vi uma Uma velha correndo lá embaixo Lá, tá? Na sua casa lá Outra chave Pegar gente Essas chaves aqui eu vou usar em algum lugar, hein? Estou vendo Que não vai ser na casa dessas pessoas Olha, um senhor calvo Tá de Havaianas E aí, querido? Não me toque Seu pequeno veado E aí, seu querido? E o dinheiro? E o dinheiro, vagabundo? Vai me dar o dinheiro não, seu corno Calvo, safado? Mentira, eu tenho que levar o galão pra lá, né? Pra me pegar Calma, querido Eu vou voltar aí Desculpa, se eu me exaltei um pouco aqui, tá? Desculpa Nossa, mano Na moral Quando eu voltar aqui, meu querido Na moral Isso é uma bomba só Vou roubar a casa dele toda, filho Quem me acompanha nas lives Há muito tempo Com certeza já viu Contando a história do chinês, né? Vocês sabem da história do chinês Talvez você me confessou no YouTube Você não sabe dessa história Mas quem me acompanha nas lives Sabe da história do chinês, né, mano? E também foi um lugar que eu trabalhei Já trabalhei na lanchonete também Tá? Lanchonete do chinês lá Me identifiquei aqui agora Peguei o dinheiro Pegue o dinheiro Pegue o dinheiro e vai embora Antes o quê? Eu não vi, gente O que ele falou Todo mundo aqui me ameaça, cara Eu não sei o que ele falou, tá? Ele falou Pegue... A legenda passa muito rápido, cara Ele falou Pegue o dinheiro e vai embora Antes de alguma coisa Querido, aqui Antes de eu ir Eu tenho que testar essa chave Aqui na sua casa, tá? Não dá pra não fazer nada mesmo, não A porta Abre a porta Não tem nada Ok, guys Ok, querido Volme, hein? Volme, senhor Tal Adeus Desligar sua TV aqui, tá? Fera Cara, eu posso desligar a TV deles, hein? Cara Será que isso é relevante pra mim? Mas a senhora lá atrás eu... Ah, mano Não sei, velho Ah, vou deixar ligada, vai Ligada É? É possível que isso vai ser uma escolha depois, hein? Deixar ligado Desligar Acabei Não, acabei não Quando ele ir aqui do lado de fora Deixa eu ver se tem uma coisa aqui Não, aqui é outra casa, né? Outra casa Nem dá pra mim ir lá Deixa eu ver no quintal dele aqui rapidinho Que eu gosto de olhar em tudo Não tô achando que no quintal dessas pessoas não vai ter nada, não Pô, passou uma mulher correndo dentro da casa dele Que parece que não mora na casa dele, não É, não tem nada aqui, não Ah, mano Muito estranho, muito estranho, hein, guys Muito estranho Bora Bora pro próximo Bora pro próximo Ó, tem bastante áreas à venda aqui, ó Lote Bastante terreno vendendo Cheguei, querido Cheguei, 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 cheguei Caraca Os caras gostam de fazer uma propaganda pesada, hein, cara? Esse cara aqui comprou o lugar tudo pra ele colocar os cartazes dele Boa noite, senhora Os garrafões vazias estão em algum lugar lá dentro Uma senhora ou um senhor, né? Não sei Não sei Lá dentro Como é que eu entro aí? Calma Eu vou entrar já Galão na mão Vou entrar com galão na mão já Opa, boa noite Boa noite Boa noite, senhora Senhora, eu tô com medo de morrer Essa senhora... Se a senhora puder não me matar Eu agradeço Tá, tia? Tá uma tia? Tá uma tiazinha Ok, senhora Cadê o galão vazio? Cadê o galão vazio pro seu pai? Tem um aqui, né? Cara, eu me divirto em qualquer emprego, mano Qualquer emprego que você vai trabalhar, cara Você tem que se divertir, cara Que assim a hora passa rápido E você nem vê E outra coisa Qualquer emprego que você vai trabalhar Qualquer emprego, mano Pode ser um emprego mais simples ali Trabalho Que as pessoas possam julgar Assim, mais desvalorizar Cara, faça com alegria Faça o melhor que você puder Porque é assim que você vence, cara Eu sempre trabalhei Em qualquer lugar que eu trabalhasse, mano Sempre trabalhei Outra chave Sempre trabalhei Com muita alegria, cara Muita alegria Sempre fazia meus serviços Da melhor forma possível Ralei pra caramba, cara Nossa, já ralei muito na minha vida, cara Não nasci herdeiro, né, cara Não nasci em família rica Pelo contrário Nasci em família muito pobre, cara Trabalhei muito, cara Trabalhei muito, né Muito trabalho braçal Porque geralmente Pra nós que somos homens Os trabalhos são braçais Desde sempre, né, cara Até você chegar no emprego tranquilo Leva tempo Entendeu? Então, faça sempre com alegria, cara Diversão Obrigado E lá, na casa dela Parecia umas baratinhas Você tem seticida com você? Querida Tem muita barata aqui Que eu não tenho, não, senhora Você tem seticida com você? Caraca A casa da mulher é cheia de De baratona, filho Ih, não dá pra mim ir lá, não Achei que dá pra mim ir naquele lugar do carro Nem manda, não Senhora, não tem seticida, não, tá Vou ficar te devendo Nas outras casas também Eu não achei, né, galera Ó, não dá pra mim voltar, não Esse é um acampamento ali Não é uma coisinha de galinha Não tem seticida, senhora Não tem seticida, tá Desculpa Desculpa, senhora É isso, né, galera Não tem mais nada pra mim ver lá, não Tem? Pô, não tem seticida aqui Rapidinho Deixa eu só ver Que esse seticida na Esse lugar dela aqui Que ela é meio burra, né, cara Se eu achei seticida aqui E ela não viu É, não tem, não Tem não, senhora A senhora só quer vender cachaça Se a senhora vendesse Mais alguma coisa, hein Tem não, senhora Tem não, tá Tem não, fica com Deus aí Abraça aí pra senhora Boa noite Boa noite que eu parti Eu zarpei Vou ver se assim Fica melhor Fica melhor, hein Pô, a gente vai entregar água Até que horas, querido? Você não vai sair do caminhão, não? Sai do caminhão também Pra você entregar água comigo? O que você acha? Não, né É, meus amigos Tirem carteira, tá Tirem carteira de habilitação Porque é a melhor coisa que vocês fazem Cara, todas as casas A televisão tá ligada Você já viu Que tem alguma coisa errada Com a televisão ligada, tá Eu não vou desligar Porque eu não desliguei na primeira Então eu vou manter um padrão aqui A foto é da mesma senhora Que tava na outra lojinha lá Mas dá pra falar, ó Sinto muito É tão difícil sem os netos Tá bom, tia Alguém dormindo aqui Pessoal que não curte muita luz não, né, mano Essa televisão ligada aqui tá Tá me deixando Meio preocupado, hein Senhora, eu queria galão Tá, sim Se a senhora puder me falar Onde estão os galões Que eu não estou vendo Já tô entrando numa idade Um pouco avançada E minha vista já não tá Mais tão boa Então juro que eu não tô vendo Onde tá o galão Será que tá do lado de fora, gente? Tem gente que deixa do lado de fora, né, mano Aqui, ó O que me matava Quando eu entregar galão, velho É quando A pessoa morava numa casa Putz, mano Eu lembro até hoje Uma casa que eu fui Que na moral Na moral mesmo, cara Aquela mulher ali, cara Ela tava abençoada, cara Ah, Léo Por que que ela tava abençoada? Cara, que a mulher morava no céu, filho Na moral Era uma escada Que a escada devia ter Mais de cem degraus Eu fui entregar Num sol de uma hora da tarde Eu cheguei lá em cima, cara Mas com a meia blusa Cara, colada no corpo De tanto suor Que a senhorinha Era uma senhorinha Ela ficou até com pena de mim Ela me ofereceu um suco, mano Eu bebia jarra de suco da velha Quase toda, cara Ela falou Nossa, você tá com sede Né, meu filho? Aí eu falei É, senhora Eu fiz xixi também Ok Tem alguma coisa errada Eu não falei isso pra senhora, né? Mas eu tô falando Mano, o que que tá acontecendo Nesse lugar, senhora? A senhora não me pagou, não Vai morrer agora, tia? Me paga primeiro Depois a senhora morre Mentira, gente Pesado, né? Pesado 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 Tô brincando Caraca, mano Pesado agora Agora eu peguei pesado É hora que eu pego pesado Não, mas alguém vai ter que me pagar aqui mesmo Galera, é sério Cara Calma E se eu desligar a TV Calma Vamos fazer o seguinte, ó Se eu desligar a TV Dê uma olhada aqui por trás agora Será que ainda vai estar do mesmo jeito? Tá do mesmo jeito Ok Tem alguma coisa errada Muito errada acontecendo aqui nesse lugar Como eu não desliguei a TV da primeira Eu não vou desligar a TV de nenhuma Ok Senhora, você vai me pagar? Obrigado Eu disse para não falarem com estranhos Mas eles não ouviram Gente, os netos dela morreram Porque falaram com alguma pessoa estranha, hein? Beleza Peguei aquela chave que tava perto da TV Acho que todas as casas vão ter chave, hein? Eu peguei chave em todas as casas, pessoal? Não sei Não sei se na primeira eu peguei Tá pronto pra sair? Yes Tá acabando, hein? Tá acabando Eu tô vendo que o galão de água ali Tá diminuindo ali atrás Gente, por que que tem tanto Terreno vazio aqui, véi? A pessoa não curte morar aqui, não? Caraca Exageraram na foto ali, hein? Caraca, mano Colocaram a foto grandona aqui, cara Ó, tá acabando os galãozinhos aqui cheios Cheio esse da frente, né? De trás os vazios, eu acho Cara, quem é essa pessoa? É porque É possível abrir a porta Eu já vi essa foto aqui em vários lugares, né? Eu vi a foto lá no No barzinho lá Agora eu vi a foto em outras casas E aqui Se vai abrir Pra lá não tem mais casa, né? Eu sei que ia ser nessa daqui, tá? Eu só fui olhar ali mesmo pra checar Caraca Caraca, do nada Os caras veem um cara olhando pela janela Deles Olá de casa Senhor Senhora Estão fazendo Ih, ali, ó É ali Caraca, estão fazendo churrascão Gente, por onde que eu vou entrar? Isso sim Só Só pra me saber, né? Eu vou pular cerca aqui, queridos Queridos Lindos Gente folgada nesse mundo, né, gente? Pra mim vai ser por aqui, ó Eu que sou burro Desculpa a minha burrice, galera Desculpa a minha burrice Acontece às vezes, tá? Pra cá Casa abandonada Um lugar aqui meio suspeito, né? Onde Facilmente um serial killer pode se esconder Chegou, gente A água chegou Boa noite Ih, o cara da outra casa Vocês são parentes, velho Caraca, mas os caras Quantos galões de água aqui, mano? Quatro galões, velho Estão fazendo o que? Festa da água aqui, cara? Caraca Não vai querer que eu troco não, né, mano? Já tem isso Tem casa que você vai Que as pessoas pedem você pra trocar Mentira, gente Tem que trocar Tá? Eu troquei várias vezes galão, tá? Mas aqui agora eu posso ser folgado Tá ligado? Agora eu não tô trabalhando de verdade Então eu posso ser um entregador de água, né? Fogado Mas eu troquei muito já Eu entregava galão de água Eu entregava botijão de gás Eu entregava engradados de cerveja É, galera Já trampei firme pra caramba Cara, eu não tô levando os vazios Eu tô levando os vazios, gente Eu não levo os vazios Ai, meu Deus Ai, que bonitinhos Ai, é dois Ai, que bonitinho Olha esses gatinhos Estão fazendo o que aqui, galera? Churrasquinho? Cara, cabeça de porco Vou até comer, tia Na moral Mas, ó Cabeça de porco não dá não Hum... Dá não Azia já taca na hora, filho Mentira, né? Eu nem comi... Nunca comi gaveta de porco, né? É por causa que... Parece uma coisa nojenta, né, mano? Sei lá Eu não comeria, não Tem que falar com essa galera aqui E aqui o cara pedindo a menina, ó Bonézinho Tá ligado, hein, meu querido Se eu conheço, hein, mano Você é cria, cara Tô ligado Te conheço Conheço muito bem seu estilo, garoto Falar com essa galera aqui Aí, senhorinha Termine o seu trabalho, menino Antes que você assuste meus últimos clientes Ah, aqui é um restaurante, senhora Ah, desculpa Aqui não parece, né Tá no fundo aqui da casa aqui Ah, cara, bebeu o bar inteiro aqui Sabe que era um restaurante, né, galera? Posso atrapalhar vocês, não? Adios Olha lá, a marca é adios mesmo, não, né? Vou atrapalhar o cara, não, né? Esse cara O cara vai sair ao lado da casa dele Pra vir aqui beber Mal educado Gente, tem que encontrar uma chave aqui no... Aqui não dá pra mim vir, ó Tem que encontrar uma chave aqui nesse lugar, né? Ainda não encontrei Faltando trazer mais um galão Mais um querido aqui Deprimido Coitado Vou pegar aqui esse galão de uma vez A chave Encontrei Encontrei Bananeira Quem não sabe de onde que vem a banana Vem dessa... Essa planta ali, tá? Caraca, tá bonitinha a comida da dona aqui, hein? Pô, mas o gato na mesa, tia Pô, tô fazendo comida lá Gato solta pelo pra caramba, tá ligado? Eu gosto de gato Mas, pô, gato na mesa, senhora Aí não dá, né, cara? Aí não dá Sabe? Meio, né? Eu não quero tá comendo ali Encontrar um pelo de gato Encontrar um bigodinho de gato Gato é bonitinho, pô Mas na minha comida não, né, senhora? Aí não dá, né, cara? Aí é uma coisa que a senhora já quer um pouquinho demais Entendeu? Vamo lá, galera Vamo lá Vamo acabar nosso trampo Senhora, não vou trocar, tá? Porque a senhora foi muito mal educada comigo A senhora mandou eu embora logo A senhora não me ofereceu comida Ali tem, ó Mano, é a mesma mulher que eu vi na outra casa Gente, tá acontecendo alguma coisa nesse vilarejo? Holy crap Meu Deus, que medo Meu Deus, só os gatos que não tem medo, gente Sumiu todo mundo Gente Tá todo mundo morto nesse lugar Eu tô entregando água pra gente morta Quem que vai me pagar? Estão de sacanagem comigo, né? Quem que vai me pagar nessa brincadeira aqui? Alguém vai me pagar Ali no... Ah, ganhei, ganhei, ganhei O que eu falei? Meu Deus Não sei o que eu falei Caraca, tá alto, tá? Ó, aqui eu deixei 100% E aqui na mesa vai ter 100% Calma aí, né, galera? Vamo baixar um pouco isso daqui Ali no canto tem, ó Galão vazio e cheio que eu peguei, né? Tem como eu saber sem eu me perder Acabou Entreguei todos os cheios E peguei todos os vazios Alguém vai me pagar Agora voltou todo ao normal Gente, tem alguma coisa errada acontecendo nesse vilarejo aqui Tá muito errado Senhora, me paga Você pegou alguma coisa da cozinha? Se sim, vou descontar da sua taxa de entrega Peguei nada não, senhora É melhor você sair antes que eu comece a contar os ovos cozidos Caraca, mano Caraca, a tia me tirou pra bandido agora, né, senhora? Na moral Sou carioca, mas eu trabalho, tá? Trego minha aguinha aqui Feliz da vida Eu sou honesto Bora, guys Bora, bora Que eu quero acabar esse serviço aqui logo, hein? Querido, vamos acelerar aí, ó Vamos colocar um pezinho mais firme nesse acelerador aí, tá? Vambora, senhor Vambora 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 que eu quero acabar Cansado já, meu braço tá doendo Uma igreja Vamos entregar a água numa igreja agora Vamos lá, querido São três galões, hein? Três galões Dá uma olhada aqui fora Calma aí, padre Calma aí, padre Calma aí, padre Opa, padre A água chegou, hein, padre Bom, pelo menos eu tô numa igreja Aqui nada de ruim vai acontecer comigo, né, galera? Por favor, né Por favor Por favor Senhor, querido Padre, né Desculpa, padre Tá onde a água aí, senhor? Eu sou o padre solto Você veio para a confissão, meu filho? Meu querido Eu tô uniformizado, aparentemente, né E eu tô entregando água A não ser que alguém Venha, assim Se tem o costume dos outros Virem com galão de água de 20 litros Confessar na sua igreja, né Eu já não sei, né Mas acho que aparentemente Não sou eu Eu só queria saber Onde tá o galão de água vazia Caraca, tem uma galera aqui, ó Orando aqui Pessoal, eu quero pegar o galão de água Alguém pode me dizer Onde tá o galão de água Aí não, né Pelo jeito Pô, vai ter galão de água No meio da igreja, né, Léo? Será que vai? Deve estar do lado de fora É possível, né, mano É possível que tem galão de água Aqui dentro da igreja Ele tá do lado de fora Ele tá do lado de fora Pra me falar com essas senhoras Não, né, senhora O que a senhora tem aí Tem a bíblia Perfeito Isso daqui tá fazendo oração dele Eu não vou incomodar não Porque eu não sou esse tipo de pessoa, né Ok, galera Ok Vamos lá Here we go Here we go Mano Eu vi a mesma mulher Passando correndo ali Se você não viu Volta o vídeo aí Que você vai ver A porta Aqui é o quarto do padre Padre, vou pegar seu Mano Por que que essa mulher Tá me perseguindo, cara? Na moral Não fiz nada pra ela, senhora Tô trabalhando aqui Entregando minha água, mano Porque a senhora Quer me matar, senhora Eu sou um cara do bem Um cara trabalhador Eu sou honesto, tio Caraca Agora deu uma arrepiada, tá? Se não deu em você Neninha aqui Deu, meu querido Sério Alguma hora Fiquei meio Me pegou desprevenido Que eu olhei de... Meu trabalho aqui, né? Vou nem comentar nada Vou apenas fazer meu trabalho Bom, aqui dentro Eu acho que não vamos ter Mais nada, não é mesmo? Aparentemente não Vamos ver do lado de fora aqui Ai meu Deus A mulher correndo lá Gente, tem um cemitério Atrás da igreja Eu não sei qual que é a... Não sei qual que é a brisa Dessa galera De fazer cemitério Atrás de igreja Cara, na moral Na moral Cara, imagina você Um gatinho Imagina você nessa situação Você entregando água Ai, é cariciar um gatinho O gato parece gostar da sua presença Você sente um formigamento no corpo Por quê? Ai meu Deus Gente, gato Vê espírito, hein? Gatinho Me protege Ai gente, eu tô procurando a chave Tem que ter uma chave aqui Cala a boca, gato A gente ia morrer aqui Se ficar miando Tá vendo espírito aí? Não, gato Na moral Cala a boca aí Gente, deveria ter uma chave Aqui em algum lugar Não Eu estou... Eu estou maluco Meu Deus Eu entrei na frente dela sem querer O que foi isso? Mano, apareceu uma mulher com a cabeça de porco Gente, o que é isso? Eu estou arrepiado Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí que eu às vezes não estava preparado Calma aí Calma aí, galerinha Calma aí, galerinha Calma aí, galerinha Você sabe que porco tem alguma coisa, né mano? Já vi vários filmes de terror que tinha porco Não sei porquê Porco... Não sei, não sei porquê Porco tem alguma coisa com terror aí Não sei porquê, gente Não sei porquê Último galão Tá? Antes de eu pegar o vazio Que eu nem sei onde está Eu queria encontrar a chave, mano Deveria ter uma chave aqui na igreja, não? Ou não? Vou pegar essa bíblia aqui Que não tem ninguém usando Para mim, mentira, gente Ai, meu Deus Estou com medo, hein? Várias bíblias É bom que aqueles deixam bíblia disponível, né mano? Que eu já estou precisando mesmo Que eu posso pegar uma para mim, né? Padre Na moral, padre Eu vou te bater... Mentira, gente Eu não vou bater no padre, né? Caraca, olha as viagens que vocês têm, mano Nossa, viagem demais, mano Vocês perdem a mão na viagem aí, cara Tá, gente Agora eu tenho que encontrar o último vazio Mas... Eu não sei Onde está... Eu não posso dar de cara com ela Aqui é outra porta Outra porta É outra porta? É outro quarto? É outro quarto, cara Caraca É outro quarto? Eu estou achando que é o mesmo quarto É outro quarto Uma chave aí para a gente, padre Não tem uma chave aí para a gente Não, não, né? Eu poderia jurar que teria uma chave aqui em algum lugar, né? Mas ok Talvez eu não encontre mais chaves Mas mesmo assim Mas mesmo assim Eu vou olhar nos túmulos Pode ser que eu encontre, né? Cara, mas essa mulher correndo aqui Não vai dar certo, hein? Ah, gente Aparentemente parece que eu não morro, né? Mas eu não sei se eu posso ser pego muitas vezes Ela vem correndo por detrás de você e desaparece, tá ligado? Por que eu acaricei o gatinho e senti um formigamento no meu corpo? Alguma coisa, gato Alguma coisa O gato não fala nada, mano Ai, para, moça Gente Aparentemente não temos chave, tá? Estão vendo que eu olhei tudo aqui Vou dar o vazare Vou dar o vazare Ah, tem chave Viu? E se eu não olho tudo, viu? Aí você fica falando assim Não, se eu olhar eu olho é tudo O lado é maior é muito Ai, eu sou limizento Ai, eu reclamo de tudo Eu tenho que olhar, cara Se eu não olhar eu não acho as paradas, tá ligado? Se não precisamos pagar impostos Também não deveríamos pagar pelas contas, né? Acho que ele não quer pagar a água, né? Certificado de tomar banho da próxima vez Antes de entrar na casa de Deus, filho Nossa, padre Na moral mesmo Você mereceu só um tapa na cabeça Só de leve, né? Com respeito que você é padre Eu também não vou te espancar O cara me chamou de fedorento, mano Falou que eu tô com asa Viu só, mano? Padre não tem respeito com o trabalhador, não, mano Trabalhador humilhado até pelo padre, mano Até o padre humilha o trabalhador, mano Filhos, vamos acabar essa água aí, véi Acabar essa água que eu tô ficando cansado de verdade Pô, não acaba nunca, não, mano Porque quando você tá trabalhando é eterno, né, mano? Trabalho nunca acaba, véi Cara, já tomei uns sustos Mas ainda não consegui entender o que tá acontecendo nesse lugar Eu sei que em cada casa que eu tô entregando água Eu tô pegando chaves Algumas delas tinham TV ligada, né? Mas nem todas, porque na igreja não tinha E... Aquela mulher que fica correndo, né? Mas o que que tá acontecendo nesse lugar aqui? Ainda não sei dizer pra vocês Falar Pô, tiazinho, vou querer um espetinho aí, tá? Tô nem brincando não, na moral Você vai me dar um espeto aí, na moral Na moralzinha mesmo Me dá marcha nesse espeto agora, tia Na moral, passa um espetinho pra cá Meus pais estão no quintal Eles disseram pra vigiar o restaurante Enquanto conversam Ah, tá bom É uma garotinha Melhor ainda, né, cara? Criança Pegar o espeto ali, ela não vai nem falar nada Se ela fala alguma coisa, já dá um tapa na cabeça Mentira, gente Ah, parar de falar essas bobeiras, mano Porque senão vocês vão achar que eu sou assim Eu sou muito tóxico, às vezes, gente Eu sou educado, tá? Não, mas é verdade Na vida real, se você me conhecesse, cara Você vai ver que eu sou um cara Totalmente Sério e fechado A panela parece que tem chifre Eu não sou muito extrovertido assim na vida real, não Estou escondendo o corpo aqui? Talvez, né, mano? Talvez, acontece, né, mano? É muito comum Muitas casas, as pessoas esconderem corpos Corpos no 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 freezer, né, mano? Normal, nada de Galera Eu só quero o galão vazio Ok? Ninguém vai Ninguém precisa me assombrar Ninguém precisa me matar Eu só quero o galão vazio Ok, querido? Gente, o cara tá com revólver O cara tá com revólver E a foto daquela mulher de novo Vou falar Não posso acreditar Que o meu pequeno sol se foi Não Gente, é o pai da menininha, mano Como é que eu vou falar pra ela? Mano Mano Ah não, moça Ah não, moça Não faz isso não, moça Na moral Senhora 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 Eu aqui, senhora Dá pra fazer na... Cabeça de... Gente, o que que tá acontecendo Nessa vila, mano? Na moral Quem que vai me pagar? Caraca O cara tá preocupado com quem? Nossa, gente Isso é o cúmulo do egoísmo, velho Na moral O cara está preocupado Com quem vai pagar ele, mano Mentira Eu vou cortar essa parte Depois na edição, mano Ah, eu tenho que saber, né Quem que vai me pagar, pô Entregando água aqui Eu tô trabalhando, tá ligado? Se os caras, né Caraca, ele é um pesado Não, gente Eu tô falando sério Caraca Os pais da menininha, gente Isso aqui foi... Tem uma mulher em cima do telhado Uma mulher de branco Olha lá E tá cheio de... Mariposa? O que é aquilo dali? Morcego? Não sei Tem uns bichos voando em volta dela, gente Isso aqui deve ser lenda deles lá, né, mano Lenda da... Indonésia Tailândia Sei lá Eu achei que o jogo me passa uma vibe dessa Lá naquela primeira casa tinha uma bandeira Vocês viram? Só que eu não sei dizer Que bandeira que era aquela... Aquele país lá, né Gente, eu não encontrei chave aqui não, né Chave aqui eu não encontrei não Procurar chave aqui Aí agora eu vou voltar Eles vão estar vivos, cara Não sei Tô com essa sensação Ainda falta pegar um galão, né O outro galão tá lá Tá lá no lugar onde a luz tá piscando Gente, ainda tem que pegar a chave Ah, não Peguei a chave Peguei a chave Peguei a chave agora Lembrei Você falou, eu lembrei Peguei a chave lá no pé da moça Que se pendurou lá É verdade Lasanha Mas tá abandonada, né, querido Então não vou comer não Porque pode ser salubre Vou acertar essa luz aqui, hein, galera Pô, eu queria tanto espetim, mano Pô, espetim é mais gostoso, né, gente Pô, espetim é uma delícia, né, velho Caraca, mano A única coisa que eu como na rua Eu sou meio chato pra comer na rua É espetim, mano Pô, aqui na minha cidade tem um lugar Que vende espetim no centro da cidade Nossa, mas é muito gostoso Na moral Pô, a carne do cara é muito gostosa, mano Nossa, é muito boa mesmo, cara O cara com a carne de primeira, mano Muito gostosa 6,50 espetim Pô, espetim grandão Carne grossona, assim Uma delícia, mano Você encontrou minha mãe E meu papai Desde que meu irmão desapareceu Eles estão tão tristes Não, querido Eu não encontrei eles, não Mas eles devem estar lá, tá Eles devem estar lá fora Ó, gente Será que eles estão mortos? Gente, estão mortos mesmo Gente, nossa A menininha nem sabe, gente Caraca Ó, a mulher sumiu Mulher de branco sumiu Bora É sempre uma mulher de branco, né, velho Incrível E aqui do outro lado Deixa eu dar uma olhada Uma granja aqui Mas não dá pra mim olhar muito Como se fosse uma barreira invisível ali Bora, querido Ó, vamos, vamos Acabar Vamos acabar esse serviço aí, querido Na moral mesmo Próximo galão Agora você que vai entregar, hein Próximo galão O senhor que vai entregar, tá Ah, é graças a Deus Uma casa numa família Que parece ser normal, né Só que do lado de fora aqui Tomando um ar Já vamos chegar lá Metendo os dois pés na porta E aí, galera Olha a bola da night E aí, tia Varra isso daí rápido, hein Ok Tinha uma mulher aqui, não Olha a impressão minha Não sei Mais uma TV ligada O cara olhando pra TV Vou desligar Vou desligar Vou desligar Mentira, eu vou deixar ligado, né Cara, de novo essa foto, velho Quem é essa pessoa? Eu não sei Ó, coloquei uma aqui já Ok Acho que o cara é youtuber, né Mano, criador de conteúdo ali Tá, a luz vermelha lá É o LED, né Que ele faz assim No estúdio dele Igual alguém que eu conheço Tá, aqui eu vou colocar os outros O galão vazio, galerinha Galão vazio aí Tio de vocês Não Peguei a chave, não peguei? Peguei a chave lá na mesa Olha lá Fica atento nas chaves, galera Fica atento nessas chaves aqui Televisão Vou deixar ligada Porque, né Em todas as casas Deixei ligada Vou deixar ligada Agora se tiver alguma Mano, na moral Uma mulher de branco Cabeça de porco Em tudo quanto é lugar É o culto da cabeça de porco, hein Parada que eu acho bizarra, velho Namora Caraca, dorme a família inteira nessa cama aqui Nossa, a cama aqui nem é king size, né Mas essa cama aqui Eu nem sei o que que é, mano Caraca, dorme a família inteira O que é isso aqui? Ah! Nossa, agora toma uma bica aí Isso, moleque Toma uma bica aí Debaixo da sua cama Nossa, mano Na moral Se eu vou entregar água numa casa Uma criança faz isso comigo, mano Na moral Não tô nem brincando, não Cara, eu entro debaixo da cama E cobrulho de porrada Mentira, gente Mentira, né Vamos falar assim Pô, o Léo é violento, né, cara Não sabe que o Léo era violento Na vida real, assim Mentira, galera Eu faço isso, não Vou falar com esse velho aqui Fala com esse velho Ele tá fazendo cosplay Ele de Vin Diesel Ele vendo TV Caraca, o tamanho da aranha, querido Na moral mesmo Vou fazer uma limpezinha Nessa casa aqui, hein, galera Essa porta que eu tentei abrir, né Aqui não dá pra abrir, ó Rapaz Vou falar com esse velho aqui Fumei a vida toda Ninguém gosta de quem desiste Ah, tá certo, né, querido Não, você tem Você tem um ponto, né Não posso nem te criticar Que você tem um ponto Tem um ponto E aí, qual que é a graça? Também quero rir Ah, você tá contando Aquela menina Tem a cabeça baixa, né, mano Tá contando Que assustou o entregador de água, né Seu pestinha Seu pimentinha Falando assim Aí eu tava embaixo da cama E eu assustei ele Ele gritou Ele é uma menininha Vamos ver se vai ser engraçado Quando eu largar esse galão de água Na sua cabeça Vamos ver se ainda vai ter dente pra rir Palhaço A aranha tá descendo, hein, mano A aranha tá descendo Eu tenho medo de aranha Mas a aranha desse tamanho aqui Cara, o último galão Eu não faço ideia Pô, tem a cabeça de porco Que normal, né, galera Normal Nada demais, né Pô, a cabecinha de porco Pra falar assim Ah, Léo Pô, a cabeça de porco Sangrando no chão Do quarto dos outros É, galera Normal, cara Uma cama só Pra família toda Normal também, né Cara, foto de pessoa Assim na parede Eu acho bizarro Pra caramba, velho Ainda mais quando é foto antiga, sabe Foto de vô De vó Aí 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 é pesado Tá ligado Galera Onde tá o último galão Aí, ô Palhaços Pô, vou ter que procurar O último galão mesmo Eu não vi ele em lugar nenhum Gente, onde tá o último galão? Cara, eles não esconderam o último galão De mim, não, né Cara, na moral Se vocês esconderam o último galão De mim E tão rindo Eu tô procurando o último galão Nossa Eu vou bater em todo mundo Filho, eu vou bater Até na mãe de vocês, mano Na moral Não tô nem brincando Galera, agora Tô falando sério Cara, cadê o último galão, velho Me dá o último galão Aí, na moral, cara Na moral Quero o último galão Atrás da porta Não, não tá atrás da porta, não Tá aqui, não tá aqui Cara, cadê o último galão vazio? Cadê o último galão pro seu... Ah, tá aqui, ó Sabia que ela tá atrás de uma porta, né, mano Tá demorando pra isso acontecer Agora tem que ver quem que vai me pagar Se é o velho ali, 22 Ou se é a velha que tá aqui fora com as crianças, mano Meu Deus, ó Já deu ruim já, ó Já deu ruim já Só quero que me paga Tá? Se alguém morreu aí pra mim, não interessa Caraca, o velho morreu todo o trocho, velho Quem que vai me pagar? Revistaram os bolsos do velho Caraca, mano Roubando dinheiro do defunto, velho Você pega o dinheiro do bolso do velho Você não encontra mais nada É, galera Desculpa, tá? Desculpa, mas alguém tem que me pagar, né? Desculpa, gente Desculpa, tá? Desculpa fazer isso com vocês Mas alguém tem que me pagar, gente Desculpa Né? Jogo salvo, guys Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos que eu quero acabar Pelo amor de Deus Não aguento mais entregar água, mano Eu quero acabar Eu quero acabar meu serviço Embora pra minha casa vivo O jogo da... Ah, crachadinha ali, Cezinha Ih, caraca Tem um cachorro brabo aqui Ai, meu Deus Vou sair do caminhão não, né? Vem, cachorro Vem pra você ver Caraca, o cachorro tá lambendo a boca do cara Acordar Acordar, né, mano? O cara tá apagadão, ó Viu? Não bebam, crianças Porque quando vocês bebem É isso que acontece O cachorro lambe a boca de vocês Passa... Né? Coisas na boca de vocês Vocês nem vê Então não beba Fica aí a dica Do leozitos aí, tá? Mais cocosita Caraca, mano Por que tá todo mundo chorando aqui? Eu sei que alguém morreu, né, mano? Pessoas morreram nessas casas Oh, meu Deus Oh, meu Deus Não tinha duas pessoas aqui? Tinha duas pessoas aqui, hein? Falar Tudo bem Eu faço Eu disse que eu faço Por favor, apenas faça seu trabalho Você vai... Só vai se meter em encrenca Ah, tá bom Eu juro que eu vi duas pessoas ali, né? Só que uma aparentemente sumiu Moça, tem um pouquinho de sangue aqui no chão Tá assim Não sei se a senhora viu Né? Ó, aqui tá desligado Eu vou ligar Sabe por quê? Porque nas outras lá eu deixei ligado Da onde tiver uma TV desligada Eu vou ligar Tá? Na igreja não tinha TV, né? Tinha TV lá no quarto do padre? Não tinha não, cara Não me lembro, pelo menos Pô, todos os lugares agora é três, mano Todos os lugares agora é três Com oito chaves já, velho Vou colocar aqui pra você, tá, garotinha? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah Mano, eu não sei o que tá Agora apareceu outra garotinha com medo ali Gente, eu não sei o que tá acontecendo Mas, né, tô tomando um susto aqui Porque é bem assustador, velho Mas eu não sei o que tá acontecendo, não Falar pra mim assim Ah, mas o que que tá acontecendo? Agora apareceu um cara aqui, ó Eu gosto porque vocês Muitas coisas que eu não entendo Vocês que assistem às vezes Vocês comentam mais coisas que fazem o maior sentido, tá ligado? Igual no último vídeo que eu trouxe de três jogos de terror O último jogo, eu lembro que Eu não tinha entendido Pô, vocês falaram coisas lá que Caraca, eu falei assim Caraca, pô, a galera falou faz sentido pra caramba, tá? Aquele jogo lá Do Do motel lá, né Que o cara ficava Em looping Pô, vocês deram umas Teorias lá Porque tava acontecendo bem interessante Ah, o cara que tava bêbado ali Que levantou Agora que eu vi E aí, querido Aqui está Ah, você que é o... Caraca Já te dei o seu dinheiro Vou te chamar novamente Quando acabar a água potável E aí, querido Os cachorrinhos ficam acompanhando ele E três cachorrinhos acompanhando ele Gente, tem sangue ali, né Todo mundo vai ignorar Tá bom Ok, guys Bora Let's go Só foi a casa 11, né Ai, querido Na moral Não aguento mais entregar a água, não Na moral Próximo agora você vai descer Eu não vou descer mais, não Na moral mesmo Na moralzinha Na moralzinha mesmo Deu-se mais, não Deu-se mais, não Cansei Não vou entregar mais água, não Caraca, eu peguei chave lá Puxa vida Naquela casa ali Eu não peguei chave, mano Tinha chave em nenhum lugar, né Caraca, velho Eu não peguei chave Tem como voltar lá Eu peguei chave lá Não, não dá pra voltar, gente Eu não peguei chave lá Não sei se eu peguei chave Tô com oito chaves, né Se eu entreguei em 11 casas Não sei Eu não vi casa Eu não vi chave lá, não Ok Um caminhão aqui Querido, eu vou entregar água Ah, tá Vou entregar ali Eu peguei, né Não sei se eu peguei Não peguei também Já me deu bug Já na minha mente Gente Tem um Bicho morto aqui Cara, que bicho É esse? Isso aqui é porco Parece porco, cara Mas lá naquela primeira casa Aqui, ó Tem outra chave O porco Tava comendo porco Estranho, cara Falar Ainda não posso te pagar Tá bom, querido Pode deixar que eu vou trazer os galão Depois a senhora me paga, né Até porque é o certo, né, senhora Ok Ok Isso é bem bizarro, tá Nossa, eu vi um vídeo, cara No YouTube Compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês Sobre um apito Que eu nem sabia que existia Chama Apito É Apito Asteca Se eu não me engano, tá Da morte Alguma coisa assim Pouco Esse cara Sopra aquilo lá Parece um grito, cara Um grito Nossa, mano Um grito Cara, na moral Procura aí se você tiver curiosidade, tá Apito Asteca Da morte Você vai ver Parece um grito, mano Você faz aquele sol no meio da floresta, cara Ó E arrepiar a alma Gente, na moral O que aconteceu Beleza, galera Vocês estão rindo de mim Porque eu não tenho minha cabecinha de porco aqui Cara, esse cara mata porco Pra vestir a cabeça do porco Não sei Eu só quero galão, galera Pode fazer o ritualzinho de vocês aí, tá Roubar a cabeça de porco E aí E aí Faz graça agora Também tenho Também tenho, querida Sou carioca Sou carioca Tá, desculpa Desculpa Eles mexeram com o cara errado, tá Deixar a cabeça de porco Ele dando sopa Ali falaram assim Pô, ele não vai pegar essa cabeça de porco Ele não vai ser tão ousado Minha querida Nasceu e criado no Rio de Janeiro Desde 1987 Você não vai fazer Gracinha com o cara criado no Rio de Janeiro, né Carioca Raiz Você não vai fazer essa gracinha, né Você não vai deixar as coisas paradas aí Obviamente eu vou roubar Tá Tá Nosso sangue Não sei como é que ainda não veio gente nos comentários do vídeo me encher o saco Por causa dessas piadas com carioca, mano Não sei como é que ainda não teve ainda a gente vindo me encher o saco por causa disso Eu sou carioca, né Aí você vai falar que eu tô sendo o quê? O que eu tô sendo? Que eu tô fazendo piada comigo mesmo Ah, não tem como falar nada, né Meu querido Aí fica impossível você me criticar, né Você vai falar o quê? Não fala nada, querido Só Só chill Só faz chill só Só faz chill que eu não quero ouvir sua voz Não quero ouvir a voz do mimimi Caraca, mano Caraca, o hater já mandou já um jumpscare pra mim aqui Já pra eu ficar esperto, mano O hater falou assim Faz o quê? Faz chill? Toma Caraca, mano Os hater tão evoluindo, né, mano Caraca, agora eu tô tendo poder agora transcendente Agora pra me ferrar dentro do jogo, mano O hater falou assim Eu não vou te criticar Mas toma Toma pra você ficar esperto Só pra você ver meu poder Cara, na moral Se a mina ficar aparecendo aqui pra mim Senhora, na moral Vai ser preciso mais do que isso pra me assustar, tá Eu sou um cara que eu me assusto com Com pouca coisa assim, não Tem que ser mais forte que isso Pra eu me assustar de verdade Até agora que eu não me assustei com nada, cara Eu lembro uma vez que alguém comentou num vídeo Que o cara falou que Eu fingia os sustos Que eu não me assusto não Que eu finjo Falou assim Você finge Para de fingir susto Tem quase 15 anos que eu finjo os sustos Mano, na moral mesmo Tem mais nada pra me fazer da minha vida Eu sento aqui e falo assim Pô, vou ficar 3 horas fingindo susto Cada coisa que você lê, né galera Aqui, sinceramente Eu até relevo Eu até relevo, cara Eu até relevo Hoje em dia eu já relevo muita coisa Só quero entregar meu galão de água Pegar meu dinheiro e ir embora, né mano De maluco aqui já basta eu Vamos lá, galera Peguei uma cabeça de porco e 9 chaves Será que eu pulei alguma chave? I don't know I don't know I don't know Tem amnésia também, né Às vezes eu peguei as chaves todas E é isso Senhora, eu só quero dinheiro Senhora, sem gracinha Colocou o máximo possível de dinheiro Casa 12 Peguei a cabeça de porco Engraçado, né Engraçado, né Peraí que eu tô indo aí Saia Você deveria sair agora Enquanto pode Tá bom, tia Tá indo Aí parece Vem aqui pro filme Toma Nossa, na moral Pena que eu não posso bater em vocês Ô, cambada de porco palhaço Cambada de palhaço Ih, ela fechou o portão Fechou o portão Sumiu Gente, tem alguma coisa muito pesada Acontecendo nesse lugar, hein Esse vilarejo aqui Não está para brincadeira Querido, na moralzinha mesmo Tia, agora eu tô falando sério Eu vou arrancar esse boné aí, cara Vou tirar esse cabelinho seu de bozo aí da lateral Nossa, mas eu vou dar tanto tapa na sua cara, querido Na moral Se eu tiver que entregar mais água aqui A gente vai ter um problema E eu não tô nem brincando com o senhor, meu querido Eu não estou nem brincando com o senhor Caraca, agora eu vim entregar água na mansão, né, velho Na moral, agora eu vim entregar água na mansão Ué, mas eu vim entregar água ou nada Não tem como pegar galão de água O proprietário desta casa cancelou o serviço de entrega de água Recolha o pagamento final Ah, não quer mais água Caraca, meu cristão Você nem precisa de água, né, fera? Você nem precisa de água Você já tem a fonte de onde que a água sai, né? Caraca, mano O cara aqui é da máfia, né, mano? Pô, tô entregando água na casa do Pablo Escobar, mano Nem sei cantar música, né, mas é alguma coisa assim A gente sabe mais ou menos Eu vi Narcos, né, vi todas as temporadas de Narcos Cadê o Pablo? Cadê o Dom Pablo? Cadê o Dom Pablo? Requer chave da casa de hóspedes Pô, meu querido, tem tanta chave aqui no meu bolso Não é possível que uma dessas chaves aqui não abra essa porta, né, cara? No it's possible No it's possible Caraca, mano É uma mansão, tá? É uma mansão Isso aqui não é uma casa É uma mansion Tem piscina, fera Na moral, vou nadar na piscina Não tô nem aí, querido Na moral, já vou tirar aqui a roupa Já tô com o meu biquíni Mentira, tô com A minha roupa Com a minha Ah, tô pelado por baixo Vou pular na água ali, mano Para de rir Obrigado Você tá rindo aí Chave Chave Posso pegar? É uma chave barata Reculei a chave do porão Tudo revirado Muitas baratas Posso dar um pente fino Não é possível abrir essa porta Do lado de fora E depois que eu entrar, né Vai que eu fico preso lá dentro Aí não posso mais voltar aqui fora, né? A gente já passa um pente fino aqui do lado de fora Dessa propriedade Dessa tabela propriedade Antes da gente entrar A gente não sabe se a gente vai ficar preso lá dentro Pô, carro é o que não falta, né, mano? Carro é o que não falta Abrir porta O que que eu falei? Já tomei uma pancada Na cabeça aqui já Pra ficar garoto Gente Tava tendo uma reunião aqui De um culto Fuja da mansão Mas a porta tá aberta, né? Assim, se eu quiser Né? O portão tá fechado? Ah, tá O portão que tá fechado Meu querido Ô, moço Motorista Tô preso aqui Se eu não viu que o portão fechou, não Viu? Quando eu falo pra vocês Que o motorista tá dormindo É por causa disso Entendeu? Porque se ele não tivesse dormindo Ele ia saber que eu tô preso aqui Mas o cara tá dormindo lá, né? O cara tá nem aí Gente, tá cheio de roupa aqui, ó Tem uma máscara Tem máscaras, olha Parece aquelas festas Daquelas casas Onde o pessoal faz reunião de culto Mascarado Tá ligado? Olha só Cara, esse jogo tá muito bom, velho Na moral Esse jogo tá muito bom, cara Nossa Eu vou até começar a seguir Esse desenvolvedor na Steam, cara Pô, muito bom o jogo O jogo tá muito bom Tomara que o desfecho Seja melhor ainda Tem uma flor aqui Diferenciada Picionar a tecla do piano Eu devo? Ai, meu Deus Deixa eu ver Tinha que abrir Alguma coisa aqui Mas aparentemente Pra abrir Eu tenho que saber Uma sequência, né? Cara, que flor é essa? Eu não sei que flor é essa Gente Tudo aqui Pode ter um simbolismo Eu acho que eu não deveria ter tocado piano Eu acho que eu não deveria ter tocado piano Tá vindo uma pessoa lá Tá vindo uma mulher Uma mulher Uma mulher com a máscara Pra onde que ela vai? Ela tá me perseguindo? É uma cultista Ela tá me perseguindo Calma Calma, gente Eu tenho que explorar a mansão E arrumar um jeito de sair daqui O mais rápido possível, velho Senão eu vou acabar virando sacrifício aqui Caraca Eu não sabia que eu não tava sozinho não, velho Tem uma cultista aqui Essa porra Dá pra abrir Ok Calma Quando eu me deparo com eles Eu só tenho meio que uma alucinação Tá ligado? Eu não morro, né? Eles não me matam Volto aqui pra frente Cara, o que que eu tô procurando, né? Eu não sei o que que eu estou procurando A cozinha e o telefone Chamar a polícia Chamar a polícia Eu não sei o que tá acontecendo aqui ainda, né? Ai, meu Deus Tá vindo alguém lá A banana Vou pegar a banana Pô, deu uma fome do caramba Pegar essa banana aqui, na moral Deixa eu abrir a porta Estrancado com a chave do porão Gente, pra me chamar a polícia Eu tenho que saber o que que tá acontecendo, né? Ou eu chamo a polícia de uma vez, velho Eu não sei se eu... Cara, eu vou tentar chamar a polícia Vai Com medo, mano Saber o que tá acontecendo é o caramba, velho Chamar a polícia Você chamou a polícia O tempo de resposta pode variar Ai, meu Deus Tá, pelo menos eu chamei, né? Eu tô preso Os caras acertaram a minha cabeça Eu não vou ficar dando mole, né? Mais uma chave Vou ler a chave da passagem de fuga Será que a polícia vai acreditar em mim, guys? O lugar é grande, tá? Que é a chave do porão 2 Oh my gosh Eu nem fui no andar de cima, velho Eu tenho um andar de cima da casa, hein? Mas tô achando que tem algum segredo nessa mansão aqui, cara Por que que eu peguei a cabeça de porco? Peguei as chaves Mano, imagina você ficar preso num lugar Você vê que os caras fazem um ritualzinho aqui na moral Cultuzinho Cultuzinho satânico ali na moralzinha Isso aí é em outro lugar, ó Isso aí é em outro lugar Tá, lá embaixo tem o porão 2 Ó, a polícia pode tá compactuada com esses caras, hein? É chave da casa de hóspedes Eu tô na casa de hóspedes? Eu tô dentro da casa de hóspedes? Tá, a torcida pra mim tá sozinha aqui, né? Eu tô dentro da casa de hóspedes É um closet, se pá O que eu estou procurando? Eu estou procurando a chave do porão 2, talvez Eu não sei o que é aquelas chaves todas que eu peguei na casa daquele pessoal lá Será que aquele pessoal todo fazia parte desse culto? Chave da casa de hóspedes Né? Será que todo mundo da vila fazia parte desse culto, cara? A gente peguei a chave da casa de hóspedes Pode sair da casa de hóspedes Estou com medo pra que ninguém venha atrás de mim Chave do porão 2, peguei Beleza, vamos pro porão 2 Bora Não vou sair pela casa de hóspedes, né? Vou pro porão 2 Vou deixar a casa de hóspedes aberta Deixar destrancada, né, mano? Ah, eu abro pros dois lados Tá, abri pros dois lados Beleza, tem mais rota de fuga pra eu fazer, né? Gente, a mulher tá andando atrás de mim Ó, a mulher ou um homem, né? Não sei, tá mascarado Não tem como saber Tomara que a polícia demora pra chegar, mano Tomara que a polícia demora pra chegar E eu não olhei o andar de cima da casa, hein? Sancado com chave do porão 2 E aquela mulher que ficava aparecendo lá, velho? Pra mim, mulher de branco Aquela entidade lá Mano Mano, tem uma câmera Será que eles estavam gravando aqui? Gente Um porco, um quartinho que parece de criança Gente, vocês devem estar fazendo várias teorias aí Esses negócios de seita, assim, de cuita É pesado, né, cara? Criança Os netos da dona lá sumiram, vocês lembram? Mais um quartinho com brinquedo de criança Gente Eles estavam fazendo coisas com criança ali Ai, caramba Já tô até vendo Tem uma menininha De trancado com chave misteriosa A chave é pra soltar as crianças Falar Vou correr pra saída Corre, garotinha Corre que eu vou salvar vocês Usar a cabeça de porco Gente Holy shit Falar Obrigada, meu filho Faz muito tempo que eu tento entrar nesta casa Ao me invocar para esta casa Você realizou meu maior desejo Essa véia é bonita, né, mano? Porque você me ajudou Vou deixar você ir embora Mas Se nossos caminhos se cruzarem novamente Depois disso Não serei tão gentil Se você ficar no meu caminho Eu te matarei Agora Chegou a hora de me divertir Com os moradores desta casa O sofrimento deles Será imutável Interminável Gente, é uma bruxa Parece, velho Meu Deus E se eu não tivesse pego a cabeça de porco Cara Caraca Tem mais criança aqui Gente Tem mais criança, mano Vou correr pra saída Tadinha As crianças Estão tudo Presas aqui, velho Caraca Olha lá Vou correr pra saída Meu filho Você tá fazendo o que? Você tá cuidando de alguém? Ou você tá comendo de alguém? Não sei, mano Gente Eu salvei as crianças Tem mais crianças, né? Porque senão Ela tem seis chaves Tem mais aqui, ó Gente Que pesado Tem mais crianças, ó Vai Corre pra saída, menina Cara É uma bruxa, né? Parece que eu invoquei uma bruxa Isso aqui que tá aqui É o que? Outras crianças que morreram Ou são Adultos Eu não sei, né? Não dá pra saber direito Cara, eu tô sa... Meu Deus, querido Desculpa te atrapalhar aí, tá? Corre pra saída Pra você acabar de fazer Sua potoca aí Na moral, tá? Nossa, gente Que pesado, olha Caraca Esse aqui parece que tá fraco Tá caído ali Gente, ainda tem duas chaves ainda Tem duas chaves Oh my gosh Tem um cutista Tem um cutista Calma, querido Calma, calma, calma Ai, meu Deus Sai daqui, sai Sai, 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 sai Calma Ele tem que passar Ele tem que passar Como é que eu vou fazer agora, gente? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que ir lá Abrir as duas portas que faltam Salvar todas as crianças, cara Vem embora Cadê a bruxa, né, velho? Cadê a bruxa pra... Caraca Chatão, velho Vai, 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 vai Calma, ele vai passar pra lá Agora eu vou lá Ai, meu Deus Calma Calma Passou, passou, passou Passou, calma Ah, mentira Que ele tá vindo pra cá Ai, caraca Vem, querido E olha lá Deu bug Falou Ah, mano Na moral Olha pra onde que ele me trouxe, cara Tá, calma Só reseta Só gente Eu tenho que salvar Aquelas duas crianças, cara Na moral Eu preciso salvar Aquelas crianças, velho Na moral Calma Eu achei que eu ia morrer Eu achei que eu ia morrer Gente, eu tenho que salvar As criancinhas, cara Calma Gente da polícia chegar Eu tenho que salvar todos Eu quero salvar todas as crianças Era pra cá Não sei se era pra cá Não, não era pra cá Caraca, eu dei a volta, mano Pra onde que eu vim? Era pra cá Pra cá Ah lá Tem criança correndo lá em cima Vocês ouviram Eu não posso Nossa, eu não posso cruzar É com a bruxa Porque a bruxa falou Que se eu cruzar Com o caminho dela Agora ela me mata Tá ligado A bruxa A bruxa Cara, na moral Cara, como é que eu vou despistar esse cara, velho Voltou Voltou, voltou, voltou Eu não posso esbarrar nele Tá ligado Vai Vai Vai, tem criancinha Corre pra saída Tem criança aqui? Tem Vai pra saída Acabou, acabou Acabou as chaves Acabou as chaves Eu queria ver o que que tem lá agora Daquele lado de lá Caraca, ele vem atrás de mim mesmo Ah, mano Mentira Despecionar estante Ai, obrigado Vai, 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 vai Boa Nossa, aqui dá pra despistar ele muito, hein Eu saí no começo Eu saí no começo Mas ainda tem umas portas lá Que eu não sei se eu abro, velho Ainda tem umas portas lá, tá ligado? Caraca, querido Você é muito chato, fera Na moral Com esse Bastão na mão aí, ó O Gandalf Vem aqui, Gandalf Caraca, essas paradas Se escutam assim De capa Ser sinistro, né, velho Nossa, mas não dá pra Pra passar lá Isso, isso, isso Isso, garoto Isso Quero mais chave misteriosa Ah, mano Ainda ficou Ainda ficou porta Que eu não abri, guys Estancado com chave Da passagem de fuga Caraca, ainda ficou mais chave Que eu não peguei Mas onde estavam essas chaves Que eu não vi Bom, tô salvando O máximo que eu possa Tem uma TV Que eles obrigavam Os outros ficarem vendo TV Por quê? Nossa, aqui é um labirinto Tem Chave da passagem de fuga Tem muito sangue, gente Tem muito sangue Meu Deus Tem um cultista aqui Tá Será que tem como eu abrir a porta? O portão de saída aqui por debaixo? Pode ser que seja isso, né, mano? Pode ser que tenha algum lugar Pra mim abrir o portão Pra essas crianças Que estão lá na frente, né? Ah, lá, estão lá na frente Estão lá na frente do portão Meu Deus Onde que eu vou abrir essa porta Pra essas crianças, velho? Eu tenho que salvar Pelo menos aquelas crianças lá, velho Ainda que eu não consiga salvar todas Tá ligado? Um ser humano, né, galera? Eu tenho que salvar o máximo Que eu conseguir Ó, o cultista Agora é um de capa roxa Agora é um de capa roxa Oh, my God A velha matou um morador da casa Boa! Boa! A velha espírito matou um dos cultistas Nossa, que beleza, velha Nossa, eu te amo, velha Na moral Tá matando aí Então a velha Então a velha tá na casa, né? Então a velha tá na casa Ah, vocês já tinham ido ali Então a velha tá na casa mesmo E ela tá matando eles Muito bom, velha Acho que tinha uma porta aqui Mas não tem Gente Pra que que eu vim nesse lugar? Fala pra mim Não tem nada aqui, mano Ai, caramba Pra que que eu vim aqui, velho? Isso não tem nada Não tem nada aqui, velho Não tem nada aqui, velho Na moral Vou na casa não andar de cima Se pá Não tem nada lá naquela passagem Pelo menos eu não vi, né? Se tem, eu não vi Tô faltando quantas portas? Chave misteriosa Aqui tá trancado Não sei porquê Chave misteriosa Duas Três Quatro Tá faltando quatro chaves Ok Subi Nossa, mara que a velha mata mais gente, mano Gente, nos andares de cima Não fui em lugar nenhum, cara O ruim daquela velha É que ela fica invisível, né? Da bruxa lá É que ela fica invisível Tá ligado? Sacada Cadê esse criancinha? Aqui é a parte de trás Por que que eles obrigavam os outros A ficar vendo TV, né? Ó, ligar TV não tem nada Não passa nada Será que eu vou lá onde tá as crianças, gente? A polícia demora pra chegar pra caramba também, polícia Na moral Meu Deus, já deu tempo já, polícia A polícia já chegou? Não Cadê as crianças? Eu não tinha visto as crianças Meu Deus Será que eles pegaram as crianças, gente? Nossa, a polícia demora muito pra chegar, né? A polícia, como sempre, chega no final da história, velho Ó, ela tá correndo Ela tá correndo Velha tá correndo por aqui Nada Gente, calma aí Gente, calma aí Que eu vou ligar o ar aqui Que eu já estou começando A ficar com muito calor Tá? Tem uma água também Que é tudo ao vivo Nossa, tô suando já, mano Começa a gravar cedo Mas aí vai esquentando Tá ligado? Beleza Só não aguento Tá, o que eu estou procurando Nesta casa Tô ouvindo a velha correr A velha tá correndo Mas tá matando pouco Cara, ela me matou mais Mano, gente Como é que eu vou censurar Isso daqui, mano Na moral Meu Deus, gente Caraca, eu não queria cortar Nada do vídeo, gente Por favor Por favor Se você for criança Não assiste esse vídeo Ai, gente Como é que eu vou fazer agora, cara Poxa É um vídeo que eu não queria editar, mano Caraca Que ódio, velho Que ódio, galera Pô, vocês vão morrer, cara Tomara que a velha mata vocês, mano Tomara que a velha mata vocês Vocês merecem morrer Pessoal doente Pessoal doente Perturbado, mano Tem uma chave Pegaram a chave Que chave é essa? Chave misteriosa recolhida Nossa, deve ser daquela porta Lá de baixo Você pá, tá ligado? Tem uma porta lá trancada Gente, eu não sei mais Onde estão as criancinhas Mas eu tinha visto eles Será que eles estão em outro lugar Ali, oculto? Calma Vamos por aqui Por aqui Que aqui é sucesso A casa é toda cheia De passagem secreta, né Aqui, ó Não é, cara Chave misteriosa Ah, dá pra me abrir Qualquer porta Falar Vou correr pra saída Ah, cara É mágico, mano Corre pra saída aí, querido É, eu só peguei Uma chave misteriosa, né Deu pra me abrir Uma porta Tá, gente E aí Qual que é a boa? Eu não sei qual que é a boa, mano Ah lá É uma mulher, velho É uma ocultista Eu entrei naquele lugar Onde ela tava Não sei se eu entrei lá Passa um pente fino em tudo Ah, ela tava aqui Cara, eu não sei mais pra onde ir, gente Sinceramente Ao meu ver Eu já Ao meu ver Eu já olhei tudo Caraca, esse cara é muito chato Putz, ao meu ver É que eu já olhei tudo, cara Pra onde mais eu vou? Tem mais pra onde eu ir? As crianças estão em algum lugar Que eu não sei onde é, velho Não dá pra ver Elas estão com cara da água Elas estão com cara da água O cara da água tá com elas Elas estão com cara da água, velho Gente, mas como é que eu escapo? Eu vou lá pro portão O que que eu faço? Opa Abriu a porta Ah, é aqui, ó Eu não sabia Agora a polícia chegou Aí, garoto Casa 13 Você salvou algumas das crianças Gente, salvei muitas crianças, tá? Não salvei todas lá Porque ainda ficou três portas sem abrir Se eu não me engano Chegou a polícia A polícia vai salvar o resto Tá lá, meus amigos É isso Você regatou Algumas das crianças da casa Gente Nossa, ó Viu? Fui te fazer uma boa ação Com o meu trabalho, cara Caraca Agora, o que que esses pessoal perturbados faziam com essas crianças? Você conseguiu chamar a polícia Olha lá, parece que a mulher tá até possuída E prendeu os membros Restante do culto Que estavam dentro da mansão Vou achar aqui Boa Você Ah, é Dentro da mansão Olha lá Pegou o pessoal lá na janela Olha lá O cara pelado Tentando pular Vai pular não, queridão Vai pular não A mulher dele Se ferraram As crianças que você não salvou Foram encontradas mortas No porão da mansão Poxa, gente Consegui abrir aquelas portas Tá? Desculpa, cara Poxa, eu tentei salvar o máximo que eu consegui Fim Caraca, mano Da hora, tá? Agora, por que que eles mantinham essas crianças aqui, né? Obviamente, era... É, não tem nem por que, né, cara? Era um culto, uma seita Nesse pessoal são tudo perturbado Tudo maluco É A gente não tem que procurar muita expectativa, não Mas pelo que eu entendi Tinha aquela mansão ali no vilarejo Parece ser uma vila, uma comunidade Onde as pessoas se reuniam naquela mansão ali Por causa de um culto, né? Sei lá o que eles cultuavam Deve ser o capiroto mesmo E eles sequestravam as crianças do vilarejo, né? Pra poder fazer coisas horríveis, né? Pelo jeito a gente pode imaginar as coisas mais horríveis Que eu não vou nem ficar falando aqui Porque eu não quero que o meu vídeo seja demonetizado Né? E sacrifícios, enfim, né? E eu ali, entregando a água Eu acabei É... Salvando muitas crianças, tá? Não consegui salvar todas Eu devo ter deixado alguma chave aí pelo caminho Né? Não sei Mas foram três portas só O resto eu consegui abrir tudo Graças a Deus Salvei bastante crianças É... E tinha aquela bruxa Aquela fantasma lá, né? Que... Por algum motivo Ela tava solta ali na comunidade Aí eu não me vejo nada na cabeça agora, né? Por que que ela estaria solta na comunidade Não sei, né? E as pessoas estavam um teste Porque os filhos deles estavam sumindo, tá? Enfim, meus amigos E parece até que Algumas pessoas ali da comunidade Faziam parte desse culto, né? Porque em algumas casas A gente viu a cabeça de porco lá Não sei Eu fiquei com essa impressão, né? Que tinha alguém ali Que tinha vida dupla ali Mas que tava no meio da parada errada ali, tá? Bom, amigos Mas é isso aí, tá? Esse aí foi Water Delivery Adorei o jogo Sensacional Gostei muito mesmo, tá? Como eu falei pra vocês O jogo tem múltiplos finais Como testou na Steam lá Então você pode Adquirir o jogo aí, tá? Você pode comprar ele Jogar Fazer outros finais aí Testar possibilidades Né? É... Quanto mais você explorar Mais coisas você vai descobrir E também você pode até comentar aí depois Se você descobriu alguma coisa Que eu não vi aqui no vídeo Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo Se... No... No momento que eu tô lançando Se no futuro Daqui muitos anos Né? Enfim, comenta aí, cara Não tem tempo não A história sempre vai continuar mesmo Então comenta aí Se você jogou E descobriu alguma coisa Que eu não vi aqui, tá? Mas eu achei sensacional, tá? Muito bacana Um jogo onde eu sou entregador de água Foi porque eu nunca tinha jogado Um jogo com essa experiência E eu amei, tá? Amei mesmo de verdade, tá? Curti um joguinho simples Mas muito bom mesmo Recomendo, galera Se quiser jogar Compra aí E dá hora, velho Dá hora Curtir, tá? Então é isso, meus amigos Espero que vocês também tenham gostado do vídeo Espero que vocês estejam gostando De vídeos diários aqui no canal Todos os dias Tô postando vídeo aí Mais ou menos ali 7 horas, 7 e 15 da noite Então conta com o seu apoio Deixa no seu like Seu comentário Comenta, cara Não deixa de comentar não Se você puder também Compartilha o vídeo Com alguém que você sabe Que gosta de jogos de terror Alguém que você acha Que vai achar engraçado De repente o vídeo lê Se eu não sei Tá? Aquela crush Aquele crush Você já pega ali já, né? Nossa, amei o vídeo Que você me recomendou Você já te ajuda já, tá? E se essa pessoa Mandou esse vídeo pra você Cara, sabe que ela gosta Muito de você Aí, ó Já te ajudei, tá? Você me ajuda Eu te ajudo, tá? Então é isso, meus amigos Vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo vídeo Grande abraço Pra todos vocês Falou, valeu E tchau